O Superman ainda é considerado o herói mais importante, mais poderoso da DC, mas a realidade galera é que o Homem de Aço não é assim intocável, ok? Muito menos invencível, o Flash ele é um exemplo de alguém que tem poder suficiente para vencer o azulão de Krypton, mas pouca gente fala nisso. Nesse vídeo a gente vai conhecer algumas habilidades do Barry Allen, saca só N.S. Trants, Peter aqui, galera é verdade que o Flash acaba sendo um dos heróis mais subestimados da DC em termos de poder, muito também por conta de algumas adaptações que não foram muito bem feitas, lógico, quem sabe disso, mas o cara ele é membro fundador da liga da justiça, a gente tem que respeitar isso, o Barry Allen, assim como os antecessores e sucessores dele, não é só um cara que corre muito rápido, ele manipula a chamada força da velocidade, ele alcança resultados que superam, e muito, algo que o Superman nunca e nem sonhou alcançar, esse vídeo vai servir para dignificar muitas coisas em relação a ele, bora lá Invisibilidade, além de se movimentar a uma velocidade muito alta, o Flash também consegue vibrar as próprias moléculas a uma velocidade muito alta, o que causa um efeito de invisibilidade, é o mesmo truque que ele usa para sair de armadilhas ou prisões né, tememos para atravessar objetos sólidos, e isso na boa, convenhamos o Superman não pode fazer, enquanto o Flash consegue fazer toda hora sem grandes problemas Roubar velocidades Olha isso galera, se liga, todos os Flash, todos os velocistas da DC em geral retiram os poderes da Speed Force, da força de aceleração, mas não só dela, esses velocistas podem pegar a velocidade de outros velocistas para aumentar a própria velocidade, e alguns vilões, como por exemplo o Zoom ou o Flash reverso, basicamente virem de fazer isso, roubar a velocidade dos outros, eles fazem isso, é basicamente o core deles, o Superman não é capaz de fazer isso, mas já teve a velocidade dele roubada pelo Flash com consentimento do próprio Kalel, e vou te falar que era uma velocidade bem cascadrossa, não era pouca não Campo de força Dentro dessa dimensão paralela que é a Speed Force, força de aceleração, as leis da física que a gente conhece simplesmente não se aplicam, e essa é a vantagem do campo de força que o Flash pode criar quando ele corre, esse campo engloba ele e as pessoas próximas que ele quiser, isso permite que ele transporte coisas ou pessoas em total segurança, além logicamente de evitar danos para as outras pessoas que poderiam, sei lá, pegar fogo ou alguma coisa assim, porque por exemplo, se você está andando em velocidade mais rápido que uma bala de um revólver, você praticamente vira uma bala de um revólver, então se você tocar uma pessoa, você vai furar a pessoa normalmente com uma bala furaria, mas isso acontece porque ele engloba também a outra pessoa, os objetos que estão em volta dele, essa ferramenta não está no arsenal do Superman definitivamente PARAR O TEMPO lembra que eu falei sobre as leis da física que não se aplicam à Speed Force? pois então, é justamente por isso que o Flash consegue parar o tempo, simplesmente parar, pra quê? pra que alguém consiga escapar ou sei lá, perseguir alguma coisa o Wally West era um especialista nisso né, mas é uma manobra muito arriscada, por quê? porque ele coloca toda a Speed Force em risco de colapso, isso em conta os estragos no multiverso que o Flash adora fazer, como todo mundo sabe muito bem, o tempo todo que ele corre, ele acaba fazendo uma besteira, pelo menos é Superman não tem na conta FUGIR DA MORTE olha isso, se você continuar avançando no tempo, você vai encontrar a tua morte, normalmente você está vivendo, vivendo e a tua morte chega, e com velocistas não é diferente, quando o velocista envelhece né, vai morrer, de alguma forma vai morrer, na forma do Flash negro a morte também chega pra eles, a não ser que eles consigam correr mais rápido que ela, e eu garanto pra vocês que eles conseguem, pelo menos o Wally West, que o conservador Flash mais rápido já existiu, já conseguiu, então perdido na morte uma vez, e é bem provável que outros Flash também consigam, já o Superman, esse aí morreu já algumas vezes né SOCO DE MASSA INFINITA em termos de força, beleza, não dá pra negar que o Superman supera o Flash, mas o Wally West sempre ele né, foi o Flash que achou uma forma de equilibrar isso, criando soco de massa infinita, que que é isso né, o que ele faz ali galera, é correr na velocidade da luz e quanto mais ele corre, mais energia ele acumula para desferir um soco que tem a força da explosão de algumas estrelas, só isso, pode até mesmo o Clark Kent sentir uma pancada dessa né, e olha que o Clark Kent é perito em receber porrada né, troca de corpo, quando um velocista corre usando a Speed Force, ele se torna um só com essa força, entende, eles se unem com essa força, então os corpos deles deixam de fazer sentido como a gente pensa, o Flash de descobriu isso da pior forma possível uma vez, indo parar no corpo do Flash original Jay Garrick, do Jay West, filho do Wally West né, e até do Flash reverso, foi complicado de trocar todo mundo, mas isso abriu novas possibilidades para os usuários da Speed Force, o Superman não chegaria nesse nível nem de longe RESISTÊNCIA TELEPATIA Telepatia e controle mental são truques que já surpreenderam o Superman mais de uma vez, quem acompanha sabe, mas o Flash não tem problema com isso, a mente de um velocista funciona de forma muito mais rápida impedindo que gente, porra, do calibre do gorila grosso, por exemplo, que é casca grossa né, e telepatia, que eles assumam o controle do cérebro do Flash não é uma imunidade total né, um telepata faz muito bem dar conta, mas na maioria das vezes não vai conseguir manipular o Flash falha dimensional o homem adora né, zoar o multiverso, não tem jeito, um dos poderes mais recentes cobertos pelo Flash foi a capacidade de viajar por falhas dimensionais ele estava lutando contra o mestre dos espelhos e acabou indo para dentro de um espelho atômico quebrado aí dessa forma ele descobriu que existem variantes de realidade dentro de variantes de realidade, ainda mais complexo né e ele pode viajar entre esses cacos de tempo e espaço eu não sei vocês, mas eu sinceramente acho que isso ainda vai dar problema, acho que vai ter saca com relação a isso aí e um problema bem além que o Superman pode resolver por conta própria VIAJAR PELO ESPAÇO-TEMPO Galera, o poder do Flash com multiverso já é bem conhecido e tipo, é muito overpower quando ele está usando a esteira cósmica, que é aquela esteira mesmo de correr que você vê em academia, só que a dele é cósmica né e aí quando ele vibra as próprias moléculas na intensidade correta, o velocista ele pode visitar qualquer época e qualquer lugar no passado, presente ou futuro é exatamente esse tipo de poder que já causou problemas como por exemplo o Flash point que é o ponto de ignição entre vários outros, mas acho que a função do Flash de certa forma parece que é isso né, trazer esse caos o tempo todo né, pra dentro da DC e o Superman sem poder fazer isso fica junto com a galera responsável por limpar a sujeira que o Flash traz nessas aventuras aí interdimensionais dessas habilidades do Flash, qual que você acha que é a mais roubada de todas? comenta aqui embaixo, mas não sai sem você tocar aqui, você tem que estar inscrito esse é o canal que fala sobre poderes, super heróis, quadrinhos, anime, cinema porra, é bom demais você estar com a gente, então fica, se inscreve, ativa o sininho, espero você já já no próximo vídeo o tempo todo, valeu galera, fui! E aí